E vai ser a história dessas de pipoca aqui, processa. Quer dizer, é bonita demais? O que que está acontecendo no mundo atual? De no mundo atual, e vocês, está de um panelão de ferviando de problema. É de problema financeiro, é de problema de saúde, é de problema de relacionamento, é de problema de tudo quanto é canto. Aí, então, esse panelão está de ferviando, está de ferviando. Aí, vocês só têm duas alternativas. Ou vocês sartam em luz e viram essa pipoca bonita, ou vocês viram piruá. Então, o que que é sartar, sartar em luz? É vocês fazer o que vocês estão fazendo. Ou vocês unir e vocês vibrar na espiritualidade, e de vibrar de no bão, de no bão, no de bem, de no de belo, no de positivo? Que aí, vocês sartam em luz e vocês saem do panelão abrasador, não de viram piruá. Quem não tem de fé, vai virar piruá. Não tem jeito. Só pela de fé agora, para vocês conseguirem sair do panelão de problema. Agora, infelizmente, quem não cultivou a fé, não vai ter jeito, né, filho? Como é que faz? Não tem de fé em Deus? Perdeu de fé? Perdeu de fraternidade? Como é que faz, né, filho? Aí, aí, ó, que coisas mais bonitas. Uns trouxeram um bolo, outros trouxeram carinho, outros trouxeram alegria, outros trouxeram união. Isso que é que nós temos de fazer agora para frente, meus filhos. É de juntar de todo mundo que junto nós é de forte para não dar conta dos recados, viu? Eis, filho, eu estou de muito do satisfeito. Nós, depois que minha filhinha a gente incorporar, nós vai só, tá, de um foguete, filho? Faz de nós comemorar mais uma vitória de nós tudo aqui. Graças a Deus. Beleza, hein? Tudo. Vocês vai ver como é que esse mês de julho para vocês vai ser um mês muito desabençoado. Vocês estão começando com a espiritualidade, né, Jesus? Sim, é. E de Deus quer nós também, né, Jesus? Uhum. Aí, depois, vocês recebem as entidades aí, eu passo pelas aparelhas de todas as minhas filhinhas, né, Jesus? Uhum. E de nós, e de mais um dia de vitória para nós, né, Jesus? Graças a Deus. Não vale de ser, Jesus. Não vale de ser, Jesus. Ai, amor. E de mais um dia de vitória para nós, né, Jesus? E de mais um dia de vitória para nós, né, Jesus? A CIDADE NO BRASIL